E ae punk de drac, fala pra eles inspirar e contar até 10, e se não passar, manda respirar de novo São vários sonhos, vários pensamentos, aplaude a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada, liderança até no vulgo Me chame de autodidato e lembra bem, quando cês queiram a minha riqueza Eu provei que eu tava certo, um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu, sei que a fé move montanhas, minha paz meu maior troféu Hipercarros na minha garagem, mansão, caravários e equitais Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade, é tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor, vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros, dobre o joelho por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito, seja ligeiro, tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça que eu te amo, assino embaixo São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chame de autodidato e lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza, eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu, sei que a fé move em montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem, mansão, caravários e hectares Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros, dobre o joelho Por cada conquista que não é vão Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça que eu te amo Assino embaixo